Estamos pegando fogo aqui na entrada do mutirão Olha isso Na entrada do mutirão aqui, deixa pegando fogo E no começo do mutirão aqui, vamos pegando fogo, acendiu a Kombi Para construir um destino para o inimigo A gente pode ler um desconhecido A gente pode ler um desenho ao 예�. No, deixa o que é melhor E o que é que é a sua mente Que é a sua mente A nossa mente A nossa mente A nossa mente Que é a sua mente A nossa mente Que é uma parte Que é uma coisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL